Olha o que chegou pra mim hoje, olha só, Teoria e Prática da Musculação com o professor Moacir Pereira Jr. Tá ele ali na capa, sorrisão, braço cruzado. Cara, esse livro aqui, pra quem trabalha com musculação, é muito bom, cara, muito bom. Tô lendo esse livro aqui, é sensacional. Eu vou dar uma palhinha pra vocês aqui, o livro, ele trata aqui desde a parte de estrutura do músculo esquelético, parte fisiológica, até princípios do treinamento físico, avaliação, variáveis de manipulação e, claro, a parte prática, né, método do sistema de treinamento, método conjugado, cara, método conjugado. Vocês sabem fazer um drop com um up, vocês sabem fazer um cluster set com um drop set, cara, tudo aqui, ó, tudo nesse livro aqui. Controle de carga, tem tudo, cara. Olha o tamanho desse livro, ele tem tudo, ele junta tudo num livro só. Pra quem trabalha com musculação, recomendo, tá, recomendo esse livro aqui, ó.